Legal pessoal do canal, aqui a dica que eu falo de um tipo de muda que não tem erro praticamente em qualquer lugar, é a acerola. E olha só o tanto que carrega aqui. A gente está em janeiro, muita chuva e mesmo assim eu acho que ela é dos únicos que está aguentando. Os outros a gente faz assim, o excesso de água faz a uva começar a estourar, vai ficando aguada, manga e tudo. Fungo ataca, mas a acerola eu acho que é o único que está continuando legal aqui. E é um pezinho que pega fácil em qualquer lugar, não tem erro. Eu tenho essa variedade aqui e tem uma em cima, não tem erro. Eu acho que metade do ano ela sempre está em produção. Você pode fazer suco, mas se não quiser tomar suco agora você pode bater e fazer a polpa e colocar na geladeira. Então muito legal. Vem cá Paulo para você mostrar aqui de lado. E aqui olha, eu já podei esse pé, já repodei e olha como é que ele vai brotando. Aqui agora está tudo encharcado, mas eu vou tirar aqui e fazer um suquinho. Um comentário também legal da acerola, diferente de várias mudas, ela, eu acho que até a jabuticaba pode se dizer assim, você vai pegar aqui todos os processos, caindo, acabou de cair no chão, vermelhinho. Tem aqui o amarelinho, olha, para quase ficar maduro. Do lado do amarelo está o verdinho, tem o menorzinho e tem flor. Então num galho só você tem todos os processos. Então, por exemplo, tem muitas frutas que você tem que colher de uma vez. No caso da acerola não. Então assim, está sempre em desenvolvimento. Então quando você está colhendo um aqui, amanhã você já vai colher outro. No fim do dia você vai colher outro. Então sempre, todo dia você vai ter acerola para colher aqui no seu pé. Aí você me pergunta, né, como que faz a poda da acerola? Qual é a medida certa? No globo rural, eu aprendi, você pega um cabo de vassoura e faz o raio. Faz o raio com o cabo de vassoura em volta do centro, vamos dizer assim, da acerola. Esse vai ser a poda que você vai fazer. Então uma altura, a gente fala de uns 2 metros e meio, mais ou menos, e o raio de uma vassoura, de um cabo de vassoura. Essa é a medida que você vai podar o seu pé. Eu não preciso de podar radical agora. É sempre legal nos meses sem a letra R, em junho, julho, agosto. Não adianta deixar ela crescer muito, que não é um pé de crescer bastante, tá bom? Só a dica que eu vou dar mesmo para vocês. Planta aí a acerola, para quem gosta, para quem não gosta. Gostoso. Legal, curte o vídeo aí e planta no seu quintal aí, um pézinho bem prático de acerola. Só para eu dar uma girada aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto